Então, vamos orar. Senhor Jesus, nosso governador planetário, que pela tua solicitude sem par, tens nos oferecido as doutrinas mais extraordinárias para que aprendamos o caminho do bem. Tu que mobilizas uma equipe enorme de benfeitores para que estejam entre nós, apontando rumos extraordinários. A ti, Senhor, agradecemos nesta noite memorável a oportunidade que tu nos concedeste de trazer até nós a mensagem espírita. Essa doutrina extraordinária que nos descedenta das nossas angústias, que derrama bálsamos cicatrizantes sobre as nossas feridas e que rearruma os nossos membros desconjuntados para que consigamos voltar a caminhar. Tu que ofereceste nova compreensão de vida a nós pela mensagem espírita, que ressignificaste o sentido de família através das verdades do Espiritismo. Ó Senhor, o quanto te agradecemos por tudo isso, pelo quanto que isso transformou as nossas vidas. É por isso, Senhor, que nós te agradecemos profundamente e te pedimos que tu nos abençoes para que nós consigamos ser gratos a tudo isso, pelo trabalho que os benfeitores fizeram, pela atividade de Allan Kardec, que num dia como o de hoje nos trouxe a lume e a verdade que o Espiritismo nos oferece. recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso pleito mais profundo de gratidão por esse conhecimento maravilhoso, pela liberdade que esse ensinamento nos traz e nos dar a felicidade ainda na terra de tudo aquilo que devemos buscar para a realização das nossas vidas. Obrigado assim, Senhor, por tudo que tu nos concedes. Dá-nos uma noite de profunda paz, de serenidade profunda diante dos conhecimentos que tu nos ofereces e enche as nossas almas da certeza que de não estamos sozinhos, que os nossos entes queridos estão conosco, que os nossos benfeitores nos apoiam e que tu, Senhor, nos sustentas nas nossas horas de crise para que nunca nos falte a força e a certeza de um amanhã melhor, apoiado nas verdades que tu nos ofereces. Obrigado assim, Senhor Jesus, por tudo que tu nos concedeste e permanece sobre as nossas vidas, nos envolvendo e assistindo, não somente hoje, mas para todos sempre.